Dá-lhe teu corpo alegria Macarena Dá-lhe teu corpo alegria Macarena Eeeee Macarena Olá! Olá! Oi pessoal, tudo bem? Eu te chamo David, sou de Portugal Tenho 18 anos Este vídeo será só para apresentar o meu dia a dia e vou apresentar onde é que eu faço os vídeos onde é que eu faço aqui as lives é aqui neste quarto que eu faço aqui os meus vídeos na nossa parceria like que eu sou contratado para quem não sabe, ok? Quem é novo e se pudesse subscrever eu agradeço que assim vamos aumentar a nossa família está a ser uma experiência muito boa Daqui a pouco já vou jantar, ok? Vou mostrar aqui a comida vou mostrar aqui os meus pais vou mostrar aqui um pouco a minha família, ok? Vou comer aqui a crochão é uma e meia aqui vou comer aqui umas batatinhas com uma pescada com batatas deixa eu ver, espera aí temos aqui um bocado de comida que não sei o que é que é que me esqueci sobrou aqui sobrou aqui um bocado de pescada umas batatinhas para comer comida aqui portuguesa aqui com o meu pai e minha mãe tudo bem? digam aí olá pessoal, digam aí olá olha aqui olha aqui a minha cunhada também pessoal agora esta comida boa vou aqui comer hoje à tarde já é 2 da tarde já comi, agora tenho aulas online por isso já sabem como é que é pessoal daqui a pouco é 2 depois aqui a escola termina às 5 depois das 5 vou ter que vestir-me que tenho aqui um culto agora estou a comer aqui umas batatas que eu comprei o meu irmão não tem muitas porque já comemos tudo daqui a pouco já vou para o culto depois vou aos panados talvez lá nos panados vou comer um panado bom pessoal por isso não percam a oportunidade porque nós também não pessoal isto foi o que sobrou por aí está aqui com o milão que comeu as batatas todas achas que isso se faz e isso não se faz pessoal essas coisas não se pode fazer porque Deus já está aqui o Espírito de Deus já está neste lugar preparado para nos abençoar mas agora a terceira é uma coisa o pastor Osvaldo procurar a presença de Deus para que nós saímos que podamos sair daqui cheios da presença de Deus e o mais importante para nós é esta noite o mais adequado porque hoje nós podemos estar aqui para entrar um pastor mas também por dizer uma palavra há pessoas aqui e falo por mim mesmo se é necessário e falo também para o pastor Nácio e para alguns que estamos aqui neste lugar vimos a casa de Deus porque estamos necessitados da presença de Deus e é nesta noite eu digo para mim mesmo se eu estou neste lugar eu quero ser preenchido pela sua glória pela sua presença e então nesta noite o meu coração necessita anela a presença de Deus amém então se nós viremos este lugar porque nadávamos a presença de Deus vamos fazer uma coisa que este local aqui é redoros extermeça com a presença de Deus 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 e a presença de Deus com a presença de Deus e a presença de Deus com a presença de Deus com o que tu te dieras e aí o bem com todos os bem ah e te cantare e te cantare já estamos aqui nos panados estamos aqui a comer uns panados pedi dois agora vou ter que esperar uns 15 minutos O culto acabou já, agora vou comer uns panadinhos, daí que eu vou cá e já mostro, ok? Os panados estão aqui, como estão a ver os panados, daí daqui a pouco já vou mostrar até ali o meu primo, diz olá aqui para o pessoal. Olá. Tudo bem pessoal? Daqui a pouco já vou comer o panado, já vos vou mostrar aqui os panados, os panados são bons, aqui deu o nosso amigo Sérgio em Famalicão, na Trofa. Quem quiser vir é a Famalicão de Trofa, ok pessoal? É uns panados bons, de qualidade, já vou comer, é isso é muito bom. Olha aqui está o meu, o meu panadinho pessoal, o meu panado bom, aqui não tem muita iluminação ok, mas olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, vocês querem? Queres um bocal por aí? Eita, eita, calma aí rapaz, calma aí, não comas tudo? Isso aí já, respira. Pessoal depois vou chegar a casa e já vou terminar a Covid, ok? Por isso vou comer aqui este panadinho quentinho, fiquem aí com água na boca, ok? Isto foi aqui o nosso vídeo, agradeço a quem ficou aqui alto ao final. Isto é o meu primeiro vídeo, mas espero melhorar a cada dia. Obrigado por me acompanharem aqui e tchau! 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 Obrigado.